Essa é a língua do meu país, onde eu vivo. Estou me lembrando do meu país. Meu país, eu amo meu país, eu amo meu país, cada vez que eu me lembro do meu país, eu me lembro da paz que há lá, lá não há doenças, lá não há morte, lá não há crise, não há nenhum mal. Está na minha cidade, onde eu venho, é um bom país. Durante muitos anos, eu tenho ensinado acerca desse país, para serem cidadãos desse país, chamado Céu. Meu país, eu amo meu país, eu amo. Uma das coisas que vocês poderão ter saudades de mim, quando eu não estiver perto de vocês. Tiveram viajado para outros países, será uma coisa. Terão saudades da presença de Deus que o apóstolo traz. Você sabe o quanto custa ir a um lugar onde Deus está preso? Você sente Deus preso? Você sente Deus preso? Isso é uma das palavras que o apóstolo diz assim. E a palavra que o apóstolo diz assim. Um dia desejo de Deus que a mal que eu fale, é um dia de serem cães e Госunha. Eu não vou acreditar. Eu vou acreditar. Quando eu cantava, mais de 100 anjos eu vou ouvir. descer agora preparados para executar as palavras que eu vou dizer para o espírito deus quando eu dizer que aquela irmã vai conceber que é um rapaz obrigada pai para dizer assim que estou a ver promoção do trabalho, promoção, elevação que assim seja, obrigada pai quando eu dizer que a irmã, primeira vez hoje não vai passar a dormir com um bebê onde é seu marido? é namorado quando eu dizer que eu vi a você casada quando eu dizer que eu vi uma aliança de casamento vira para ti assim seja pai quando eu dizer que isso vai acontecer este próximo ano como consolo a dor que a irmã teve obrigada pai há cinco anos atrás obrigada assim seja pai, obrigada o que aconteceu consigo há cinco anos atrás? lembra? o que aconteceu? há cinco anos o meu casamento estava a destruir-se há cinco anos eu estava grávida do meu segundo filho eu perdi o casamento há três anos, vou fazer agora três anos e hoje eu conheci uma outra pessoa que a relação não é tão séria não é tão séria não como você vai dizer que isso começou há cinco anos a irmã perdeu há cinco anos eu disse que estou a ver foi há cinco anos que eu perdi o meu casamento pastor dois anos antes de se consumar o fim do casamento eu já vivi em discórdia está a fazer agora três anos que eu estou separada três anos já físicos sim eu estou lá para você estou a dizer que estou a ver Deus a te consolar por uma coisa aconteceu há cinco anos Deus te consola este ano e no próximo ano vai casar e vai se esquecer do sofrimento do passado obrigada meu pai porque você é uma boa mulher mas o que aconteceu é que havia uma maldição que não te queria ver a ficar com aquele homem pastor eu estou com três dias de atraso com isso que atraso em que sentido gravidez gravidez eu falei de gravidez e falei de que de rapaz falou pastor obrigado o dinheiro que ia pagar para fazer ecografia não pagou mas estou ecografada amém gosto pai estou apenas a fazer o que eu nasci para fazer agora diga-me lá o que eu ganho com isso ela vai ter promoção de trabalho ela vai casar ela vai ter um rapaz e eu o que ganho com isso a irmã vai me pagar alguma coisa por isso não ou me pagar alguma coisa por isso não o que eu ganho com isso alegria de ver vocês felizes e a glória de Deus só isso se eu disser a menina que está vir aí que como traje ela aqui quero ser melhor pai vem para se eu disser assim que antes de ontem à noite você não dormiu bem começou a ter ataque de sinusite 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 e viu alguém de preto de preto pescoço e tem uma coisa a andar na sua barriga sim pai mesmo agora queria vomitar mesmo agora queria vomitar essa coisa comeu em sonhos como é possível saber disso e o que eu ganho com o que estou a fazer isso que é a questão o que eu ganho para o que eu ganho para o que eu ganho e se eu desistisse de vir aqui hoje o que seria dessas pessoas precisam do meu Deus my God e Deus vai abençoar o mundo esta mina levante quando eu leio para si Deus me disse diga ela que ela vai ser o celeiro da família muito obrigado Deus vai começar a te prosperar eu sustento a minha família como eu sustento a minha família sou pai sou tudo na minha família como é possível eu saber disso o que vai acontecer é que o celeiro vai crescer mas não me sacrifica para sustentar minha família pai nem fazer tudo para sustentar minha família minha mãe não tem outra filha outra filha abandonou minha mãe nem quer saber da minha mãe eu estou a fazer tudo para minha mãe e minha filha minha filha não tem pai me abandonou eu sei disso como é possível dizer essas coisas e Deus me deu a graça para abençoar essa mulher essa era uma será muito rica essa aqui muito obrigada e não estou a dizer muito obrigada não estou a dizer rica no espírito rica em medicais medicais muito obrigada Senhor muito obrigada Jesus ela é o celeiro da família menina Deus vai te abençoar muito e eu profitei do casamento para ti muito obrigada e restauração da tua vida muito obrigada pai seja abençoada em nome de Jesus irmãs estão muito preocupadas agora por quê? eu estou a ver essa gravidez mas o homem tem um pé atrás e a irmã não quer ter esse bebê sem ele tudo começou como se fosse amizade 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 aí vocês estavam conversar conversar e ele te contou alguns problemas episódios que ele passou com a outra lá do outro lado e a irmã contou também a sua parte depois começaram a partilar a experiência de vida a experiência de vida essas coisas depois acabaram tudo acontecendo e agora a irmã está preocupada o que eu vou fazer agora isso pastor exatamente eu não sei o que eu vou fazer porque eu nem sei como lhe dizer porque era mesmo a gente ainda estava a conhecer e fico com receio que ele pense que foi premeditado e estou não sei o que fazer a ver e se Deus não me enviasse hoje para ela para dar a ela a opinião de Deus sabe o que ela ia fazer? suicidar-se tem muitas outras coisas a acontecerem realmente eu tenho ficado muito desesperada você é uma boa mulher tem um bom coração só que o diabo tinha melhor da tua vida para não ser feliz você é uma boa mulher tem tudo para ser feliz mas o diabo tinha melhor da tua vida como é possível eu só chamei ela ali deixa eu falar dessas coisas e alguém está vir aqui está pensando em dinheiro ou o apóstolo tem muito dinheiro ou ela malevano e está lá com um paquete ok, é dinheiro isto estou com o bosque é dinheiro isto daqui eu vou para minha casa ela vai para a casa dela o que eu ganho? eu não me germar Melinda compreende isto? mas eu não posso não fazer é meu trabalho eu me chamo 9 meses para fazer isto é por isso eu não sei para fazer isto eu was born por isso eu faço conta do prazer é meu trabalho agora eu vou dar a opinião de Deus não a minha não tenho opinião mas de Deus e viram e viram e viram que eu eu nem fiz não eu nem lasso uma pedra não estou aqui sereno calmo profetizando com olhos abertos eu não sei o que é eu não sei o que é o que é Outro homem na tua vida Nunca terá outro homem Mas de lá Lá em casa nunca mais volte Mas também nunca terá outro homem Só que eu vim cá para Quebrar isto, destruir isto Obrigado Agora tudo que a irmã vê É escuridão Para quem não sabe o que fazer Tudo é escuridão Mas quando saí para casa O lugar de ver Será a glória de Deus Luz Obrigado Essa palavra de Deus para ti Não aborte essa criança Por acaso Deus me levou para o futuro Dessa criança Essa criança Quando crescer Ela vai ser Governador De uma das províncias Do centro de Moçambique Quando crescer E vai ser governador Por dois mandatos Conseguimos Obrigada Eu sei que governador É nomeado Esse aí Já está nomeado por Deus E esse aí vai ser Um evangelista Vai ser Um político Missionário Então E é um rapaz Não elimine aí Deus Vai restaurar A relação Estou a ver Casamento Tu vai vir para si Obrigada Em nome de Jesus Você é livre Livre Está livre Quando eu olhei para ti Quando eu olhei para ti O Espírito O Espírito disse Ora para essa menina Por quê? Porque eu via você ser atacado Por um espírito de medo 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 Anda com muito medo 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 Tem espírito de medo E sofre de cólicas Que não passam Muito fortes E quando começam a ter Saem lágrimas Lágrimas na sua cara E sente muitas dores Que não passam E estou a ver você A lamentar Quando eu olhei para si Eu via Uma coisa acontecer Com seus pais Com seus pais E o diabo queria Matar Um dos seus pais Para você ficar Sem pais Sem pais Sem pais Eu vi uma seta A vir para os seus pais Onde são os seus pais? Minha mãe ainda está em vida Mas eu perdi Meu pai em 2013 Como? Não chora Não chora O que aconteceu com seu pai? Não chora Não chora Não chora O que aconteceu com o papá? Ele ficou doente E Até perdeu a vida Sem sequer percebermos O que realmente Ele matou Sim Como possível Para se dizer O diabo Para matar Um dos seus pais E ele disse O pai de lá morreu Como é possível Eu assim Viro lá Estou a ver Que um dos pais morreu Como é que eu estou a ver E às vezes também Fica admirado comigo Mas como é que eu estou a saber disso Estou a dizer Não disse um dos seus pais Ele disse Um dos seus pais morreu É uma seta E se ela não terminou Ainda está a busca De um deles Para terminar A missão Que começou E é a primeira vez A vir aqui hoje Sim Me contou isso Conversando Como é que eu sei Que o teu pai morreu E de lá até cá O espírito de medo Sempre tem a sola Tem a sombra Que mesmo na escola Você está a ir lá É tudo pelas orações Da família Sentado na aula Não entenda a matéria É normal Sentar assim Sonegar Sentar assim Para o senhor falar Não compreender nada Um dos dias Você vai fazer um teste E se eu consegui responder Quatro perguntas E deixou o resto em branco Não conseguiu escrever mais nada Não sou Eu chamei a ti Para resolver esse problema Pela graça de Deus E eu nem fiz Não Eu era aqui Eu era Marmelino Eu nasci para fazer isto aqui Esta é a razão Por que eu vim a este mundo É para fazer o que estou a fazer agora Eu sou formado Estudei Tenho profissões Mas eu vi Eu vim para este mundo Por causa disto É que eu tenho que fazer isto Servar vidas Não tenho outra alternativa Não tenho outro trabalho Save lives Fiquei na barriga daquela senhora Ele nove meses Ela tinha 37 anos na altura Quando eu fiquei Quando ficou grato de mim Eu estive nove meses E nasci com 3 quilos e 30 gramas No dia 24 de julho E E era La provincia Uma hora Encher Uma coisa E eu nasci Naquele dia Foi escrito Honorio venha a este mundo Para ganhar almas Courar Salvar Libertar Abençoar E o que eu estou a fazer Estou a ser fiel Para com Deus Para não voltar para o céu Ele me graduar E a menina está a chorar Que eu mencionei Um dos teus pais Morreu E não disse os dois Disse um deles E o plano Aquela seta Ainda está com sangue fresco Para procurar da mãe dela Depois da mãe dela É por isso que a menina No ano 2014 Começou a ter ataques Novos assim Ataques de coração Coração E Problemas De desmaios Atacar a ti De repente Perde força Perde força Perde força É verdade Estou a mentir? Não Não Eu vou fazer hoje Eu vou pegar naquela seta E partir Perde força E este irmão está aqui hoje É a primeira vez Agora Vocês pensam que é bom Também vão dizer não Eles conversaram Mas é a primeira vez O primeiro Isto não é negócio Para dinheiro Aqui É lugar para ganhar almas Servar pessoas Esse é o propósito Para o qual Esse ministério existe É por isso que eu escrevi ali Alcançando As noções do mundo Para Cristo Demonstrando o amor de Deus O poder de Deus A humanidade Exponindo o reino de Deus Na terra Não tem mais nada Fora daquilo aí O que você vai fazer? Aí não vem Angarreando o dinheiro Do povo Estorquindo alguns Ignorantes Enganando mesmo Os mais inteligentes Forrando o bolso Da população Mentindo com profecias falsas Demonstrando Ódio e inveja De Deus A humanidade Não Bless Diga glória a Deus Amém Deus está sempre A falar conosco Vocês que estão aqui São filhos São boas pessoas Se eu vos informei Para vocês poderem ensinar Aos novos que hão de vir Para mudarem Da forma de pensar Menina Quando eu orar por ti agora Deus vai te abençoar muito Assim seja A tua mãe viverá E não morerá Assim seja E tu vais terminar A faculdade Com sucesso O que eu disse? Com sucesso E logo ao terminar Deus vai abrir Fora de emprego Para ti Por quê? Porque tu És a luz da tua família E aquela cela será quebrada E o medo de ir embora Os demais vão cessar O medo do coração De ir embora Você será feliz Porque você anda muito triste Mas consigo mesmo Há uma colega Diz assim Mas por que anda sempre triste? Você não sabia como explicar Anda sempre triste Contigo mesmo Triste 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 Mas a partir de eu estar liberto E a escola Que são de ir embora De vez Eu vejo Uma estrela Brilar Na tua vida Nome de Jesus Cristo Livre Agora mesmo Nome de Jesus Nome de Jesus Sai dela agora mesmo O que se daria A um homem Que salva vidas Quanto é que Merecia receber De salário No fim do mês Pense nisso E quanto é que vocês Dariam Alguém que faça Isto que vai fazer agora Pense nisso Saber uma família Ser dizimada Para não morrer em todos Estou a vos perguntar Quanto se pagaria Por um mês Alguém que faça isto How much Conseguem ver Que vocês não tem Como pagar a mim Quem pode pagar a mim Deus E ele tem feito isso Quando ele faz isso Para mim Vocês pensam O que eu vou Diz Em vossas ofertas Essa menina Está no segundo ano Mas já tem Emprego garantido Logo depois da formação Por cada profecia Que eu digo Por que? Porque na arena espiritual Não há passado Não há futuro Tudo é presente O que eu estou a ver Já aconteceu no espírito Mas na terra Ela não aconteceu Quando você vem À casa de Deus Venha humilde Com o coração aberto Para receber E agradecer E crescer Em nome de Jesus Seja livre Essa menina A mãe E a família Que seja próspera Inteligente Assim seja Está curada Levanta Como se sente agora? Muito bem Muito bem Quando chegar em casa Liga para a mãe E diga a ela Mamã Nós já vencemos Assim seja Amém Vai E diga a ela Que o problema Da perna esquerda dela Aqui no músculo Ela está curada Quase que seja Amém Qual a nossa chamada Para o seu Hoje Quando você pega Quando você pega Quando você pega Ai A que se A que se A que se E que se A minha A que se A pare A minha A que se A 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 Peça a Deus, peça abrindo o coração, fala com ele Peça a Ele, abre o meu coração, abre o meu coração Peça a Ele, abre o meu coração Peça a Ele, abre o meu coração